32. Glória a Deus. Presidentes, todos ouviram aqui eu falar fora Dilma, fora Michel Temer, fora Eduardo Cunha, fora Rede Globo, mentirosa e fica difamando pessoas. Vocês podem ser grandes aos olhos do homem, mas para Deus vocês são pequenininhos. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo a queda dos senhores a partir de hoje.